Uma experiência nova, né? Espero que a gente possa contribuir com o estado do Rio de Janeiro. Espero que a gente faça um mandato com muita atuação e esperar o melhor para a população do estado do Rio de Janeiro estar junto do governo do estado, levando melhorias para a população dos municípios. Tchau, tchau.